E ae? Quem é que tá falando? É saquinho, porra! E ae, meu parceiro, manda as boas! Ixi, mano, tem uns caras aí de azul Que tão dizendo que eu me dando na rua, vê mesmo? Tá leleta, maluco? Vou mandar ideia pra eles, parceiro! Vou te confessar uma coisa, tô com som borrado aqui É mais ou menos assim, saca aí? Tente, 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 tente vai aqui Não tenta não, hein! Tente, tente, tente vai aqui Essa, essa, essa daqui é pique Tente vai aqui, tente vai aqui Tente vai aqui, tente vai aqui Não tenta não, hein! Tente vai aqui, tente vai aqui Tente vai aqui, é o bonde do Real Madrid Tente vai aqui, é o bonde do Real Madrid Só jogado ou abusado Onde chega faz sucesso É o bonde do Real Madrid Trajado e a vida de porta no eco Só jogado ou abusado Só tem malandro ou firmeza É o bonde do Real Madrid Formado só por estrelas Eles vêm dizer pra nós Que são os donos da rua Só porque eles botam Chelsea Só porque eles botam Puma A gente tem um segredo Que deixa as minorizadas Temos dinheiro quando os elite Só usamos roupa de marca Um estilo diferente O bonde é só paga ação O galáctico chegou Para tudo no salão Os irmão naquele pique Tirando a maior brava Chitando em qualquer canto E catando altas gatas Só seu bonde é preparado Então se liga novinha Com a gente não tem caô Nem neurose, nem gracinha E agora um a um Vou fazer a escalação Convocar só os parceiros Que formam a seleção O trepés é o bonde Esse faz a ligação Sou certinho e com a sede Sou homem de criação E com a camisa 9 É a bala ou artilheiro Alô só que joga 10 Esse é o terror dos goleiros Um salto de maestro beca Tá ligado é a gente Alô MC a porta Jogador exteriente Tem piaguinho da toque E o meu parceiro treta Como falei eu e pi Esse bonde é só estrela E com a camisa 11 Vou chegando na humildade Sou o MC a lata Com o meu futebol E ponta a ponta é tudo nosso Já tá tudo dominado Deixa o salve pro Leleco Alô look e maltado No Santiago, Bernabeu Quem comanda é a gente Só jogado ou abusado No estilo chapa quente É só criar atividade Com a lata e sarquinho É o bonde do Real Madrid Naquele pique Daquele jeitinho Tente invadir Tente invadir É o bonde do Real Madrid Tente invadir Tente invadir É o bonde do Real Madrid Tente invadir Tente invadir É o bonde do Real Madrid Tente invadir Tente invadir É o bonde do Real Madrid Quem tem peça É nóis Quem manda é a gente Naquele pique Tá ligado Tente invadir Tente invadir Só jogado ou abusado, tenta invadir Só jogado ou abusado, onde chega faz sucesso É o bonde do Real Madrid, trajado e garida de porta no eco Só jogado ou abusado, só tem malandro, firmeza É o bonde do Real Madrid, formado só por estrelas Eles vem dizer pra nós, que são os donos da rua Só porque eles botam Chelsea, só porque eles botam Puma A gente tem um segredo, que deixa minorizada Temos dinheiro, quando os elite só usamos roupa de marca Um estilo diferente, o bonde é só paga ação O galáctico chegou, para tudo no salão Os irmão naquele pique, tirando a maior brava Rarrachitando em qualquer canto, e catando altas gatas Só seu bonde é preparado, então se liga novinha Com a gente não tem caô, nem neurose, nem gracinha E agora um a um, vou fazer a escalação Convocar só os parceiros, que formar a seleção O trepés é o bonde, esse faz a ligação Sou sarquinho e com a sede, sou homem de criação E com a camisa 9, é a bala ou artilheiro Alô só que joga 10, esse é o terror dos goleiros Um salto de maestro beca, tá ligado, é agente Alô MC, a cota, jogador exteriente Tem piaguinho da toque, e o meu parceiro treta Como falei, eu repito, esse bonde é só estrela E com a camisa 11, vou chegando na humildade Sou o MC, a lata, com o meu futebol ag E ponta a ponta é tudo nosso, já tá tudo dominado Deixa o salve pro Leleco, alô look e maltado No Santiago, Bernabéu, quem comanda é agente Só jogado ou abusado, no estilo chapa quente É só criar dívida aqui, com a lata e sarquinho É o bonde do Real Madrid Naquele pique, daquele jeitinho Tem que invadir, tem que invadir É o bonde do Real Madrid Quem dá pra essa, é nóis Quem manda é agente, naquele pique Tá ligado? Tem que invadir, tem que invadir Só jogado ou abusado, tem que invadir A condição do momento DJ Interação Número 1 Só música de 4 Aê, é o estúdio Pancadão Neurótico E no comando do som, é o DJ Trepeça Fechadão com o MC Tiaguinho da Baixada Santista É nóis É nóis